Beleza, hoje vocês vão aprender a remover objetos e editar a posição deles, beleza? Estou aqui com esse GTA Remocion, tá? Vocês verem que é um GTA diferente do que eu vou colocar Então vou dar OK aqui e iniciar A primeira coisa que vocês tem que fazer é vir em Spring Procurar onde você quer ir, tá? Eu vou aqui no Lice, porque eu quero remover o negócio no aeroporto Então vou dar uma render E quando o objeto, é o seguinte, já vou te dar uma OBS sobre isso aí Depois de tanta negativa, a gente chegou a descobrir como que resolve ser isso Mas foi por causa da insistência dele de querer remover para fazer o negócio E acabei ajudando porque eu já tentava meio que até desistir desse negócio Claro, mas o pessoal da ontem tinha que fazer, mas não tem nada registrado disso Então arrebentava mais ainda Depois de muita luta, conseguimos descobrir, pelo menos depois de alguns testes Eu não quero dizer que seja tudo isso Não quero dizer que eu seja 100% certo Mas a gente removeu árvores, removeu postes e não deu problema no jogo Tipo, tinha que simplesmente selecionar sim e apertar delete Depois a gente foi lá, pegou o arquivo, colocou o jogo, colocou em outro GTA e funcionou normal Em alguns objetos, o jogo deu problema Em caso de dúvida, se não for árvore e poste, você move para baixo do mapa Vai estar fora da visibilidade e você vai poder modelar o que você quer ali naquela área do mapa Beleza? Isso não vai incomodar ninguém, ninguém vai ver E você vai ficar feliz porque o seu negócio é tal, do jeito que você queria E não vai ter um objeto chato, estranho, esquisito te atrapalhando Então, chega de enrolação, bora para a continuação Eu selecionei esse objeto A primeira coisa que vocês tem que prestar atenção Todo objeto que seleciona, se apela um caderninho anótulo Vocês vão ver aqui, em datamaps.las.pl, string1 Presta atenção nisso aí, string1 Vocês vão precisar ir lá no GTA 3 e Mg Para poder pegar esse IPL também Além do lá, esse IPL, você vai ter que pegar esse string1 Se não, se você colocar em outro GTA, só o IPL do mapa Não vai funcionar Vocês vão mandar para baixo Ou se você quiser editar a posição Estou clicando em uma exposição Editar a posição, colocar em outra posição Sem mover para baixo, é opção sua Mas eu vou mandar para baixo aqui para ser mais rápido E vou apertar OK Se você puder me perguntar Cara, mas você não tem LOD? Sim, tem E você vai fazer o seguinte Vim, LOD STANCE, SCREEN, RENDER Show? Clicou no LOD Mandou para baixo também Show? Deu OK Tá aí Tá aí Os dois Removidos Vou dar o RENDER de novo RENDER de novo Show? Tá aí removidos os dois Vocês vão vir em IPL No IPL que você alterou Save Yes E não dá Save Install aqui Save Install É apenas para objetos Que você adicionar No mapa Que não seja do jogo Não sei se do Rift Ou do jogo Também precisa disso Mas Em caso de modificar a posição Ou deletar Não use o Save Install Senão não vai funcionar Em seguida Vocês vão vir no alço Ou em GTON Se você preferir Open Vai no seu lindo GTA Mobile GTA 3 Vocês vão digitar o nome Do IPL que você removeu Do selecionado do IPL No caso Então ali é LAS Online String Por isso que eu falei Presta atenção no nome Do IPL E do String String 1 Que era Que eu editei Então Eu vou dar Exportar esse objeto Eu criei até uma pasta Que já para me agilizar Pasta aqui Vazia Beleza E em seguida Vocês vão vir aqui Em Data Pegar o LAS Que aqui Olha o horário Que está modificado CTRL C Também E CTRL V Esses dois aqui Que são fundamentais Sem eles Não vão funcionar A sua alteração Então Vamos copiar ele E vou para o GTA Totalmente diferente E colar Em seguida Eu vou iniciar Esse GTA Como vocês podem ver Vou dar aqui em propriedades Vocês verem que é outro GTA Totalmente diferente Então eu vou embora lá Eu estou iniciando ele Porque é o único que tinha No meu GTA Resta pedindo tudo Diretíssimo Aqui no aeroporto E está aí Sem aquele objeto Show Eu vou pegar Na distância Vocês verem que o Lodge Também Não está aqui O Lodge Também não está Como vocês podem ver É isso aí Beleza? Obrigado Obrigado Legenda Adriana Zanotto